Pica-pau dos teclados e forroação chamas de amor Volume 5 no Piseiro Gente, eu vou Linda tarde de domingo eu te encontrei Eu não sabia que você era demais E os meus olhos te olhavam sem querer E o meu corpo desejava você Eu também quero te dizer que eu não vivo sem você Oh meu amor, meu bem querer, faço tudo por você Você se foi sem me avisar, deixa ao menos perguntar Oh meu amor, aonde está? Deixa tudo e vem me amar Ah, eu só quero te beijar Ah, deixa tudo e vem me amar Ah, eu só quero te beijar Ah, deixa tudo e vem me amar Pica-pau dos teclados e forroação chamas de amor Volume 5 no Piseiro Gente, eu vou Qual linda tarde de domingo eu te encontrei Eu não sabia que você era demais E os meus olhos te olhavam sem querer Sem querer E o meu corpo desejava você Eu também quero te dizer Eu também quero te dizer Que eu não vivo sem você Oh meu amor, meu bem querer, faço tudo por você Você se foi sem me avisar Deixa ao menos perguntar Oh meu amor, aonde está? Deixa tudo e vem me amar Ah, eu só quero te beijar Ah, deixa tudo e vem me amar Ah, eu só quero te beijar Ah, deixa tudo e vem me amar Ah, eu só quero te beijar Quando cheguei no bar a galera tava toda lá Vamos beber, vamos beber Vamos beber, vamos beber Desce um whiskey red book e agora vamos tomar Vamos beber, vamos beber Simbora Cê pica-pau dos teclados e forroação chamas de amor Só no Piseiro Bora beber, negão Pica-pau dos teclados e forroação chamas de amor Volume 5 no Piseiro Quando cheguei no bar a galera tava toda lá Vamos beber, vamos beber Desce um whiskey red book e agora vamos tomar Vamos beber, vamos beber Vamos beber, vamos beber Olha quando cheguei no bar a galera tava toda lá Vamos beber, vamos beber Desce um whiskey red book e agora Vamos beber Vamos beber Vamos beber Desce um whiskey red book e agora vamos tomar Vamos beber, vamos beber Desce um whiskey red book e agora Vamos beber Quando cheguei no bar a galera tava toda lá Vamos beber, vamos beber Vamos beber Vamos beber Vamos beber Olha quando cheguei no bar a galera tava toda lá Vamos beber, vamos beber Desce um whiskey red book e agora Desce um whiskey red book e agora vamos tomar Vamos beber, vamos beber Valeu Valeu Rodriguinho Manda carta de revista Tamo junto meu brother Obrigado pica-pau dos teclados Bora gravar Olha a pegada de vai, 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 vai Pica-pau dos teclados e por razão chamas de amor Vamos beber No piseiro Simbora São três horas da manhã Eu não consegui dormir O meu sono está aceso Quero ver o sol sair Só três horas da manhã, eu não consegui dormir O meu sonho está aceso, quero ver o sol sair Vou levantar e vou sair, caçar um bar aberto por aí Eu vou beber pra esquecer, essa noite estou assim Vou levantar e vou sair, caçar um bar aberto por aí Eu vou beber pra esquecer você, essa noite estou assim Tô sem som, tô acesa, essa noite estou assim Tô sem som, tô acesa, quero ver o sol sair É pica-pau dos teclados, menina Pica-pau dos teclados e por razão, chamas de amor Vou, 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 cinco, cinco, no piseiro São três horas da manhã, chamas de amor Eu não consegui dormir, não consegui dormir O meu sonho está aceso, chamas de amor Quero ver o sol sair Eu não consegui dormir, não consegui dormir O meu sonho está aceso, chamas de amor Quero ver o sol sair Vou levantar e vou sair, caçar um bar aberto por aí Por aí Eu vou beber pra esquecer Essa noite estou assim Vou levantar e vou sair, caçar um bar aberto por aí Eu vou beber pra esquecer Essa noite estou assim Tô sem som, tô acesa Essa noite estou assim Sou sem som, tô acesa Quero ver o sol sair Pica-pau dos teclados e por razão, chamas de amor Vou, vou, cinco, cinco, no piseiro Chame-pau dos teclados e por aí O está no copo, é de puta na latinha Cê beija, beija lá da mulher e caipeirinha O está no copo, é de puta na latinha Cê beija, beija lá da mulher e caipeirinha A festa começou, a galera tá agitando A dançarina já entrou, a banda já tá tocando Não tem coisa melhor do que está nessa festa Homem que fica sozinho, seu chaveco que não presta Tô fico preocupado, se você não namorar É só meter a mão no bolso E começar a apagar O está no copo, é de puta na latinha Cê beija, beija lá da mulher e caipeirinha O está no copo, é de puta na latinha Cê beija, beija lá da mulher e caipeirinha Olha que o está no copo, é de puta na latinha Cê beija, beija lá da mulher e caipeirinha O está no copo, é de puta na latinha Cê beija, beija lá da mulher e caipeirinha Pinca pau dos teclados e por razão chamas de amor Volumim com cinco no piseiro O está no copo, é de puta na latinha Cê beija bem gelada, mulher e caipirinha O está no copo, é de puta na latinha Cê beija bem gelada, mulher e caipirinha A festa começou, a galera tá agitando A dançarina já entrou, a banda já tá tocando Não tem coisa melhor do que estar nessa festa Homem que fica sozinho, seu xaveco que não presta Não fique preocupado, se você não namora Só meter a mão no bolso e começar a apagar O está no copo, é de puta na latinha Cê beija bem gelada, mulher e caipirinha O está no copo, é de puta na latinha Cê beija bem gelada, mulher e caipirinha Olha que o está no copo, é de puta na latinha Cê beija bem gelada, mulher e caipirinha O está no copo, é de puta na latinha Cê beija bem gelada, mulher e caipirinha Seu xaveco que não presta, é de puta na latinha Apesar desse, todo mundo já conhece Minha pegada que escuta não esquece Apesar desse, todo mundo já conhece Minha pegada que escuta não esquece Cê beija, cê beija! Viga-var dos teclados E formazão chamas de amor Vlica no pizarro Música Música Apisadece, todo mundo já conhece Minha pegada, quem escuta não me esquece Apisadece, todo mundo já conhece Minha pegada, quem escuta não me esquece Apesadece, todo mundo já conhece Minha pegada, quem escuta não esquece Quem tá chegando agora vai dançando agarradinho Molimoli, molimoli, molimoli Quem tá chegando agora vai dançando agarradinho Molimoli, molimoli, molimoli Claro quem tá chegando agora vai dançando agarradinho Molimoli, molimoli, molimoli É um jamego peneirado, sapatinho e gostosinho E agora vou chamar pra cantar comigo, meu brother Lito Lima, da banda Cachupo Mel Cê morra no Vizeiro Obrigado pelo convite meu parceiro, pica pau dos teclados pra tá, valeu, olha o sucesso aí gente Pica pau dos teclados, e forrazão, chamas de amor A pista desce, todo mundo já conhece, minha pegada quem escuta não esquece A pista desce, todo mundo já conhece, minha pegada quem escuta não esquece Quem tá chegando agora vai dançando agarradinho, molimolinho, molimolinho Quem tá chegando agora vai dançando agarradinho Molinho, molinho, é um chamego peneirado, safadinho e gostosinho Molinho, 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 molinho Obrigado meu brother, Lito Lima, Banda Caju, Comel, tamo junto Obrigado pelo convite, meu parceiro, pica-pau, do teclado e tatá Molinho É o pau comendo, eu da janela olhando Longe na casa do meu vizinho, o pau está quebrando Pica-pau, do teclado e forrozão, chamas de amor Molinho, 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 no piseiro Hoje deu ruim pro vizinho, viu? Só por seu amor Eu tenho um vizinho muito assanhado Todo dia ele sai de casa e vai pra rua namorar Sou uma mulher muito ciúmpita Quando ele sai ela começa a procurar Mas ele só chega em casa Depois da madrugada Ele assora que o bicho vai pegar Ela tá vassourada nele Ele apanha pra danar E de joelhos ele pede perdão Falando que não vai mais namorar É o pau comendo Eu da janela olhando Imagina a casa do meu vizinho O pau está quebrando Ah, é o pau comendo Eu da janela olhando Imagina a casa do meu vizinho O pau está quebrando Pica-pau, do teclado e forrozão, chamas de amor Molinho, 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 no piseiro Simbora! 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 Eu tenho um vizinho muito assanhado Todo dia ele sai de casa e vai pra rua namorar Sou uma mulher muito ciúmpita Quando ele sai ela começa a procurar Mas ele só chega em casa Depois da madrugada Ele assora que o bicho vai pegar Ela tá vassourada nele Ele apanha pra danar E de joelhos ele pede perdão Falando que não vai mais namorar É o pau comendo Eu da janela olhando Imagina a casa do meu vizinho O pau está quebrando É o pau comendo Eu da janela olhando Hoje na casa do meu vizinho O pau está quebrando É o pau comendo Eu da janela olhando Hoje na casa do meu vizinho O pau está quebrando É o pau comendo É o pau comendo Eu da janela olhando Hoje na casa do meu vizinho O pau está quebrando Vamos dançar Na pisadinha Batendo puxa Rebolando a fundinha Vamos dançar Vamos dançar Na pisadinha Batendo puxa Rebolando a fundinha Pica-pau Dos teclados E forradão Chamas de amor Pula-me, pula-me, pula-me No piseiro Vamos dançar A caixeira Pula-me, 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 pula-me Pula-me, 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 p Vamos dançar na pisadinha, batendo coxa rebolando a bundinha Vamos dançar na pisadinha, batendo coxa rebolando a bundinha Mete o dedo, tecladista, mete o dedo pra valer O som da metaleira tá botando pra descer Toque tecladista, mete o dedo sem parar Que o som dessa batera tá botando pra adorar Toque macaxeira e fio dedo pra valer E busque o fole que a poeira vai comer Toque reinado e fio dedo sem parar Que o som do acordeão está botando pra adorar Dança e dançarina, vamos embora arremessar Daqui a pouco só vai dar eu e você Dança e dançarina, vamos embora balançar Que o som do pica-pau está botando pra quebrar Vamos dançar na pisadinha, batendo coxa rebolando a bundinha Vamos dançar na pisadinha, batendo coxa rebolando a bundinha Eu disse vamos dançar na pisadinha, batendo coxa rebolando a bundinha Vamos dançar na pisadinha, batendo coxa rebolando a bundinha Pica-pau dos teclados 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 Sem saber se ainda me ama Meia-noite no meu quarto Meia-noite no meu quarto Paz o vento na janela Paz o vento na janela Paz o vento na janela Que vontade de você, que vontade de te ver, não suporta a solidão Ah, quero apenas um olhar, pra poder desabafar essa dor do coração Ah, que saudade de você, que vontade de te ver, não suporta a solidão Ah, quero apenas um olhar, pra poder desabafar essa dor do coração Pica-pau dos teclados e forroação chamas de amor Volume 5 no piseiro Sinto o cheiro do seu corpo, que ficou em minha cama Chega a noite, eu fico louca, sem saber se ainda me ama Meia noite no meu quarto, bate o vento na janela Ah, que saudade de você, que vontade de te ver, não suporta a solidão Ah, quero apenas um olhar, pra poder desabafar essa dor do coração Ah, que saudade de você, que vontade de te ver, não suporta a solidão Ah, que saudade de você, que vontade de te ver, não suporta a solidão Ah, que saudade de você, que vontade de te ver, não suporta a solidão Ah, quero apenas um olhar, pra poder desabafar essa dor do coração Ah, que saudade de você, que vontade de te ver, não suporta a solidão Usa a150 Sacaninha, quebra a malandrinha, você não vai querer parar Joga a mão pra cima, saganinha Quebra a malandrinha, esse swing é demais Pica pau, dos teclados e forroação chamas de amor Volume 5 no piseiro É essa nova onda do momento, que já vem chegando pra vocês Venho pra cá galera linda, quero ver vocês mexer Do cajueiro do Piauí, que o Brasil já aprovou aqui Os paredões estão tocando, essa dança é demais Pense no swing, em rodente, uma chama quente pra valer E se vocês não acreditam, vem pra cá, vocês vão ver Joga a mão pra cima, dança a caninha Quebra a malandrinha, você não vai querer parar Joga a mão pra cima, dança a caninha Quebra a malandrinha, esse swing é demais Pica-pau dos teclados, e forrozão chamas de amor Cucu No Pizzero Essa nova onda do momento, que já vem chegando pra vocês Vem pra cá galera linda, quero ver vocês mexer Do cajueiro de Aulí, que o Brasil já aprovou aqui Os paredões estão tocando, essa dança é demais Pense no swing em potente, uma chama quente pra valer E se vocês não acreditam, vem pra cá, vocês vão ver Joga a mão pra cima, dança a caninha Quebra a malandria, você não vai querer parar Joga a mão pra cima, dança a caninha Quebra a malandria, esse swing é demais Joga a mão pra cima, dança a caninha Quebra a malandria, você não vai querer parar Joga a mão pra cima, dança a caninha Quebra a malandria, esse swing é demais Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, dança a caninha Oh, chamas de amor, é show, é show Chama, 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 chama de amor Oh, o pica-pau é show, é show Uh, 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 simbol, pica-pau os teclados E forrosão, chamas de amor Fogunique no pisteiro Vou contar para você Um swing envolvente É o forró do pica-pau que toca e canta diferente A pancada é segura Esse som é bom demais E por onde a banda passa todo mundo vem atrás Com o pica-pau dos teclados Quero ver você mexer Canta e toca sem parar Com o bob na guitarra Mete o dedo pra valer Você vai se amarrar Uma gatinha tatar Um swing é pra valer E um refrão vamos cantar Chama, 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 chama de amor Chama, chama, é show, é show Chama, 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 chama de amor Oh, 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 oh O pica-pau é show, é show Pica-pau dos teclados E forroação, chamas de amor Um swing, no piseiro Vou contar para você Um swing envolvente É o forró do pica-pau que toca e canta diferente A pancada é segura A pancada é segura Esse som é bom demais E por onde a banda passa todo mundo vem atrás Com o pica-pau dos teclados Quero ver você mexer Canta e toca sem parar Com o bob na guitarra Mete o dedo pra valer Você vai se amarrar Com a gatinha, com a gatinha Com a gatinha tatar Com o swing é pra valer E o refrão vamos cantar Chama, 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 chama de amor Oh, 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 oh Chama, 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 é show, é show Chama, 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 chama de amor Oh, 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 oh O pica-pau é show, é show Chama, 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 chama de amor Oh, 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 oh Chama, 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 é show, é show Chama, 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 chama de amor Oh, 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 oh O pica-pau é show, é show Música Pica-pau dos teclados e em forrasão chamas de amor O amigo do Pisteiro Simora Te deitou no meu amor Te deitou no meu amor E você ainda me deixou Você me deixou Me jurou fazer feliz Fazer feliz Só que na verdade nunca me quis Mas você se foi E me deixou aqui na solidão Eu estou sozinha Um homem igual você não quero mais não Fala aí pai Não me diga sim Não sabe o que diz A respeito do meu coração Eu sei que errei Eu sei que errei Eu te machuquei Mas hoje eu tô aqui pra te pedir perdão Vai embora outra vez Foi você que escolheu O fim da nossa história O jogo virou Foi você que dançou Vai procurar outra Vai procurar outra Vai procurar outra Vai embora outra vez E você ainda me deixou 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 Jurou fazer feliz Fazer feliz Só que na verdade nunca me quis Mas você se foi E me deixou aqui na solidão Eu estou sozinha Um homem igual você não quero mais não Não me diga sim Não sabe o que diz A respeito do meu coração Eu sei que errei Eu sei que errei E te machuquei Mas hoje eu tô aqui Pra te pedir perdão Vai embora outra vez Foi você que escolheu O fim da nossa história O jogo virou Foi você que dançou Vai procurar outra Vai embora outra Vai embora outra vez Foi você que escolheu Foi você que escolheu O fim da nossa história O jogo virou Foi você que dançou Vai procurar outra Vai procurar outra Pica-pau dos teclados E por razão chamas de amor Por um rinco E essa história é real Mais uma da minha autoria Para mexer nos corações Você é do tempo que eu sonhei A mulher que eu mais amei Sem você não sei viver Eu já tentei te esquecer Mas juro não sei viver Tão distante de você Pois quando você me jurou Jurou seu eterno amor E sozinho me deixou Eu só te peço, meu amor Vem correndo por favor Vem me dar seu lindo amor Eu só te peço, porque eu te amo Te amo, te amo Porque eu te amo Eu só te peço, porque eu te amo Te amo, te amo Porque eu te amo E agora eu vou convidar pra cantar comigo Meu brother Caio Costa Senhor mexendo os corações Para meu parceiro Pica-pau dos teclados E tatá Forrozão chama de amor E a rocha como tá diminuindo Pica-pau dos teclados E forrozão chamas de amor Você é tudo que eu sonhei A mulher que eu mais amei Sem você não sei viver Eu já tentei te esquecer Mas juro não sei viver Tão distante de você Pois quando você me jurou Juro seu eterno amor E sozinho me deixou Pois só te peço, meu amor Vem correndo, por favor Vem me dar seu lindo amor Eu só te peço, porque eu te amo Eu te amo, te amo Eu só te peço, porque eu te amo Eu te amo, te amo Só porque eu te amo Eu só te peço, porque eu te amo Te amo, te amo Porque eu te amo Eu só te peço, porque eu te amo Eu te amo, te amo Só porque eu te amo Valeu Caio Costa, obrigado pelo apoio Tamo junto, pica-pau dos teclados e tatá Forrozão chama de amor Eita, musicão, véi Sucesso pra vocês, obrigado Pica-pau dos teclados E forrozão chamas de amor Ela conhece os meus planos Realizou meus sonhos Me deu seu amor Fez tudo isso comigo Me deu seu sorriso Ela me julgou Quem amora comigo Me tira do castigo Dessa solidão Deus, ela sabe o que eu sinto No meu coração O nosso amor é dez Te amo por inteiro Da cabeça aos pés Você é tudo aquilo que eu procurava Em outras vidas Acho que já te amava O nosso amor é mil É o amor mais lindo e top do Brasil Sem você eu juro que eu não vivo Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Pica-pau dos teclados E forrozão chamas de amor Porro, 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 porro Ela conhece os meus planos Realizou meus sonhos Me deu seu amor Fez tudo isso comigo Me deu seu sorriso Ela me julgou E em amor é comigo Me tira do castigo Dessa solidão Deus, ela sabe o que eu sinto No meu coração O nosso amor é dez Te amo por inteiro Da cabeça aos pés Você é tudo aquilo que eu procurava Em outras vidas Acho que já te amava O nosso amor é mil É o amor mais lindo e top do Brasil Sem você eu juro que eu não vivo Você é tudo o que eu preciso Nosso amor é dez Te amo por inteiro Da cabeça aos pés Você é tudo aquilo que eu procurava Em outras vidas Acho que já te amava O nosso amor é mil É o amor mais lindo e top do Brasil Sem você eu juro que eu não vivo Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Oh, 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 oh O nosso amor foi tão bonito O nosso amor foi tão bonito Mas de repente tudo se acabou Oh yes, oh yes Você me fez juras perdidas Mas me trocou por um outro amor Oh yes, oh yes E agora vem correndo falando pra mim Que está arrependida e quer voltar Ouça meu amor, eu não estou sozinho Agora eu tenho outra em seu lugar Olha que agora vem correndo falando pra mim Que está arrependida e quer voltar Ouça meu amor, eu não estou sozinho Agora eu tenho outra em seu lugar E agora sou eu Sou eu Sou eu que não te quero mais Isso é pra você aprender Procure um outro rapaz Olha que agora sou eu Sou eu Sou eu que não te quero mais Isso é pra você aprender Procure um outro idiota E agora eu convido pra cantar comigo Sermando, o furacão do brega Simbora mexer com os corações Valeu, pica pau nos teclados É um grande prazer participar desse seu novo trabalho Sucesso, amigo Sucesso, amigo Pica pau nos teclados E por razão, chamas de amor O nosso amor foi tão bonito O nosso amor foi tão bonito Mas de repente tudo se acabou Oh yes Oh yes Você me fez juras perdidas Mas me trocou por outro amor Oh yes Oh yes Agora vem correndo falando pra mim Que está arrependida e quer voltar Olha meu amor, eu não estou sozinho Agora tenho outra em seu lugar Agora vem correndo falando pra mim Que está arrependida e quer voltar Olha meu amor, eu não estou sozinho Agora tenho outra em seu lugar Agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem não te quero mais Isso é pra você aprender Procure um outro rapaz Agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem não te quero mais Isso é pra você aprender Procure um outro rapaz E agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem não te quero mais Isso é pra você aprender Procure um outro idiota Procure um outro idiota E agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem não te quero mais Isso é pra você aprender Isso é pra você aprender Sim Ai Sou eu Pica pau dos teclados Forrazão Chamas e amor Volume 5 Pica pau dos teclados E Forrazão Chamas-te amor Volume 5 Bonito fim de semana, quando te encontrei Você tão bonita, me apaixonei Depois de algum tempo, contigo fiquei E logo em seguida, com ela casei Nós vivemos uma vida, igual cã e gato Mas o nosso amor, sempre foi mais forte Até que um dia, você me enbalou Que chegou ao fim, que sempre me amou Mas hoje, na verdade, não tá nem aí Mas se você voltar, pra comigo viver Agora não te quero mais, já encontrei uma melhor que você E se você insistir, de comigo ficar Nós podemos ser amigos, ou até mesmo colega de bar Pois você me deixou, e agora sou eu que não tô mais afim Pois você me deixou, e agora sou eu que não tô mais afim Pica, pau, dos teclados E forrozão, chamas de amor Um lindo fim de semana, quando te encontrei Você tão bonita, me apaixonei Depois de algum tempo, contigo fiquei E logo em seguida, com ela casei Nós vivemos uma vida, igual cã e gato Mas o nosso amor, sempre foi mais forte Até que um dia, você me enbalou Que chegou ao fim, que sempre me amou Mas hoje, na verdade, não tá nem aí Mas se você voltar, pra comigo viver Agora não te quero mais, já encontrei uma melhor que você E se você insistir, de comigo ficar Nós podemos ser amigos, ou até mesmo colega de bar Pois você me deixou, e agora sou eu que não tô mais afim Pois você me deixou, e agora sou eu que não tô mais afim E agora sou eu que não tô mais afim Pica-pau, dos teclados E forrozão, chamas de amor Volumes, ricos, ricos Nessa página Chamas de amor Você é a pequena dos meus sonhos Sempre que te vejo eu me disponho Está escrita em meu olhar Já não consigo disfarçar Já não consigo disfarçar Minha joia rara preferida Sempre a razão da minha vida Sem você não sei ficar Longe de você não dá Sempre que eu respiro é por você No sol ou na chuva eu vou te ver Não sei controlar Essa vontade de te amar Essa vontade de te amar Pequena razão do meu viver Vou fazer de tudo pra te ter Não vou suportar Viver sem você não dá Pica-pau, dos teclados E forrozão, chamas de amor Volumes, ricos, ricos Você é a pequena dos meus sonhos Sempre que te vejo eu me disponho Está escrita em meu olhar Já não consigo disfarçar Já não consigo disfarçar Minha joia rara preferida Sempre a razão da minha vida Sem você não sei ficar Longe de você não dá Sempre que eu respiro é por você O sol ou na chuva eu vou te ver Não sei controlar Essa vontade de te amar Essa vontade de te amar Pequena razão do meu viver Vou fazer de tudo pra te ter Vou fazer de tudo pra te ter Não vou suportar Viver sem você não dá Sempre que eu respiro é por você O sol ou na chuva eu vou te ver O sol ou na chuva eu vou te ver Não sei controlar Essa vontade de te amar Pequena razão do meu viver Vou fazer de tudo pra te ter Vou fazer de tudo pra te ter Não vou suportar Viver sem você não dá Não vou suportar Não vai suportar Não vou suportar Não vou suportar Não vou suportar Na pra te ter E existe Tem isso Em mim Talvez Só vai bebendo, só vai bebendo Ela me deu um bolo danado e me trocou por esse safado Só vai bebendo, só vai bebendo Ela me deu um bolo danado e me trocou por esse safado Logo eu, era um cara bem garanhão E agora, ela me deixou no chão Mas eu sei, isso tudo vai passar Por enquanto vou me aliviar, bebendo cachaça aqui nesse bar Logo eu, era um cara bem garanhão E agora, ela me deixou no chão Mas eu sei, isso tudo vai passar Por enquanto vou me aliviar, bebendo montila aqui nesse bar Só vai bebendo, só vai bebendo Ela me deu um bolo danado e me trocou por esse safado Só vai bebendo, só vai bebendo Ela me deu um bolo danado e me trocou por esse safado Só vai bebendo, só vai bebendo Ela me deu um bolo danado e me trocou por esse safado Só vai bebendo, só vai bebendo Ela me deu um bolo danado e me trocou por esse safado Ela tá quer sucesso, chante a badeira Pica pau nos teclados E forroazão, chamas de amor Logo eu, quero um cara bem garanhão E agora, ela me deixou no chão Mas eu sei, isso tudo vai passar Por enquanto vou me aliviar, bebendo cachaça aqui nesse bar Logo eu, quero um cara bem garanhão E agora, ela me deixou no chão Mas eu sei, isso tudo vai passar Por enquanto vou me aliviar, bebendo montila aqui nesse bar Só vai bebendo, só vai bebendo Ela me deu um bolo danado e me trocou por esse safado Só vai bebendo, só vai bebendo Ela me deu um bolo danado e me trocou por esse safado Só vai bebendo, só vai bebendo Ela me deu um bolo danado e me trocou por esse safado Só vai bebendo, só vai bebendo Ela me deu um bolo danado e me trocou por esse safado É, mulher bandida Uma mulher assim, meu véi Tem que tomar o olho Segue o cabal dos teclados e forrazão Chamas de amor Ao vivo Bora, meu parceiro Bora tomar aquela modinha, meu irmão E cabal dos teclados E forrazão Chamas de amor